Fala galera, vou tocar uma música que eu gosto bastante aqui, no sertanejo, dona do meu destino, Zé Henrique Gabriel. Quem puder curtir, dar um like, vamos lá. Eu tocava no violão, tirei no tecrado. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saí, eu nunca mais deixei meus olhos pra dormir, tudo ficou triste sem você, sem fazer eu choro, choro, eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar à lua, alcanço as estrelas, que volta a ser menino. Por preciso eu te espero mais de retos anos, por toda a minha vida, você é meu destino, dona do meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça e o meu destino. Olhos a lutar, mas com sede de amor, o coração faminto. Da mesma janela que eu tive partindo, eu fiquei chorando. Caído de amor, em qualquer dignidade, estarei te esperando. Valeu galera!